E aí, tchujubas! Bom dia! Começando mais um domingo. A gente tá indo lá pra casa da minha avó. Vou reunir algumas coisinhas aqui em casa pra poder levar pra lá. Algumas bolinhas de Natal e coisas assim pra decorar lá a casa da avó. E é isso que está rolando por aqui. Nossa, a gente acordou muito tarde hoje, meu Deus! Ontem a gente ficou mexendo no computador e assistindo TV e tal. Aí a gente foi dormir tarde e hoje a gente acordou quase meio dia. Mas, estamos aqui plenas como se nada tivesse acontecido. E olha quem vai ficar sozinho. Ai meu Deus, que dó! Né, filha? Aaaaaaah! Lúcia! Lúcia! Ela tá ignorando a câmera. Olha pra câmera, Lu. Dá oi, amor. Dá oi, Tê. Eu vou procurar. Lá na árvore. Aí você pode escrever alguma coisa na foto também. A gente tá pensando no que escrever. O que escrever, né? Não sabemos. Lúcia! E aí Lúcia! 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 É, manda um beijo! Um abraço! Um beijo! Beijo, Juba! Beijo, Juba! Beijo! Oi, gente! Beijo, gente! Terminamos de arrumar a casa. Gostou, vó? Amei! Volte sempre, porque amanhã tem panela pra lavar. Uh, tá bom! Vale! Chegamos em casa muito a tempo, porque agora tá tipo caindo o mundo! Tô vendo muito, 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 muito. Tá tipo, tudo alagado aqui perto de casa, meu Deus. Só esperou a gente chegar mesmo, vim entrar. E olha quem ficou com saudade, porque ficou sozinho. Quem tava com saudade. Porque tava sozinho. Tô assistindo a série que chama Unbreakable Kim Smith. Taitos, por que você voltou? Não tem problema, você foi despedido. Vamos achar outro emprego pra você. Eu faço minha própria grana. Isso não vai funcionar. Faz sim, quando eu aprender a desenhar orelhas. Esse lugar não é incrível? Mesmo não tendo recreio. Mas tudo bem, tudo bem. Recreio é pra bebês. Gente, é muito engraçado, sério. Eu tô gostando bastante. É do Netflix mesmo. Nossa, é engraçado demais. E é isso que tá rolando por aqui. Nada de paz. Bom dia, espinhas. Como vocês estão? Olha só, gente, a situação. Vou ver se eu consigo dar um jeito nessas espinhas aqui. Porque, né, a Ana me indicou essa pomadinha que ela dá uma secada nas espinhas. Só que, tipo, passa só nas espinhas. Mas eu passo só na espinha mesmo porque ela resseca a pele. Sabe? Olha a situação, gente. Meu Deus. Daí eu passei um pouquinho desse aqui nas olheiras, que é da Natura. Tem cafeína, tem uma bolinha de ferro pra desinchar, sabe? Aí esse eu passo aqui. Nossa, tô toda bisontada. Deixar a gente daqui pra até na hora de gravar, tá mais uma menina. Na boca eu passei esse negócio aqui, esse baume. Ah, e na pele eu passei um hidratantezinho pra já ir preparando também. Daqui a pouco eu tiro tudo isso. Ó, mocinho. Você tá com frio ou sou eu? Tá, tá friozinho aqui, né? Eu quis fazer um macarrãozinho pra esquentar o coração e fiz legumes gratinados também. É gostoso. Deveria ter gravado hoje, deveria, mas eu tava com uma cólica e falei, gente, vai ser horrível esse vídeo. Aí eu achei melhor não gravar, deixa pra gravar amanhã, que eu vou estar melhor, certeza. Pai, Deus. E aí eu vou fazer minhas unhas agora, acho que vou pintar, porque já tá meio descascadinho e amanhã vai gravar vídeo, né? Vou aproveitar pra fazer. Vocês viram meu almoço, né? Como é que tava? Pois é. Tô tentando dar uma maneirada, comer mais verdura, porque esses últimos três dias tô na TPM atacadíssima. Tipo, se me der uma pedra coberta de chocolate eu como. Se eu tô querendo comer batata frita e chocolate, aí eu tô, né, me forçando a comer umas verdurinhas pra ver se melhora, assim, né? Ok, tava em dúvida de três cores, escolhi essa vermelha mesmo, assim, sabe? Já que é pra pintar de vermelho, que eu quase nunca pinto, vai vermelho mesmo, como é o nome dessa cor, cheia de cor. Vai esse, vermelhão. Agora eu tô dando uns confere aqui na edição dos vídeos, o Júnior edita pra mim o grosso. E aí depois eu venho só dar uns retoques, assim... Aí esse aqui é um vídeo que vai ao ar na semana do Natal, no dia do Natal, inclusive. É um vídeo de penteados bem maravilhoso. Tá bem lindo o vídeo, eu nem preciso fazer nada. O Júnior arrasou. Tô aqui jogando The Sims, deixa eu mostrar pra vocês a minha casinha do The Sims. A gente tá em clima de Natal aqui na casinha, tá? Aqui é a sala de estar, aqui é a sala de jantar, aqui sou eu e o Júnior e o Júnior estão muito jantando. Olha esta cozinha, amores, cozinha dos meus sonhos. Com o Metro White na parede, branco de propriedade. Uma ilha bem linda, maravilhosa. Tem uma escada aqui pra subir pro segundo andar, que é um escritório que parece com o nosso escritório atual. Aqui é um banheiro, peraí, o banheiro das visitas. Ele também é de tijolinho, mas não aparece, né? Mas tá bonita a parede. É todo preto e branco e tijolinho. Bora lá pro segundo andar. Nesse corredor eu fiz tipo uma bibliotecazinha, ó, com parede de tijolinho. Com essa janela que eu acho muito legal, que não tem no Brasil essas janelas. Deve ter, né? Eu que nunca vi aqui. E fiz um closet, tá meninas? Por que não? Peraí, closet nesse closet. Um closet com a minha penteadeira aqui, ó. O guarda-roupa. Aí no quarto temos quadrinhos, uma lareira. Porque, né? Nossa, é muito frio em Brasília. Precisamos de uma lareira, por que não? Botei uma janela muito enorme atrás da cama. Sempre quis. Acho rico, acho digno. Ah, e aqui também ficou tão bonito, olha, o banheiro com banheira, tá, amores? Porque no joguinho a gente pode sonhar, não é mesmo? Bom dia, Jujubas! Um budinha bem no sonoro pra vocês. Já começamos gravando hoje, o dia está de gravações, ó, por trás das câmeras. Junior, arrumando as luzes. Olha como ele é compenetrado, nem olha, eles estão conceitando. E agora eu vou gravar um vídeo de collab com a Van, um vídeo muito maravilhoso. Eu acho que já matei e dá o ar quando eu liberar esse vídeo, tá tudo bem. É o que temos pra hoje. Era o vídeo que eu tinha que ter gravado ontem e não deu certo. Vamos gravar hoje. Ai, gente, acabei de gravar um vídeo muito maravilhoso pra vocês, sério. Eu nunca gravei esse tipo de vídeo. E pra mim foi tão desabafo, sabe? Foi bom compartilhar um monte de ideias, assim. Ai, foi incrível, sério. Eu espero que vocês gostem também porque foi muito sincero, muito... Esse vídeo foi de coração mesmo e vai estar em breve no canal. Terminei as gravações e agora eu estou apanhando aqui, miga. Porque eu vou mudar de editor. E aí eu vou usar o Premiere e eu faço ideia de como mexe no Premiere. E a Lucy está em um colinho que ela está carente. Aí vou fazer o quê? Tutoriais no YouTube. Porque é pra isso que serve o YouTube. Pra ver vários tutoriais. Vou aqui apanhar um pouco e aí mais tarde, né? Quem sabe, glória a Deus, eu edite um vídeo. Fiquei com essa bela imagem de Lucy tentando mimir. Bom dia, Jujubas! Já estou no escritório, a gente está fazendo algumas coisas hoje. Finalizando alguns vídeos. Ontem eu apanhei muito pra aprender a mexer no Premiere, mas eu consegui fazer algumas coisinhas lá. Achei bem legal, mas eu passei o dia todo só aprendendo, sabe? Nem editei o vídeo de verdade. Hoje é que eu vou tentar editar, assim, oremos, pra que dê tudo certo. Eu vou editar um vídeo bem legal pra vocês, que vocês pediram muito. Aí eu quero fazer bonitinho no Premiere. Hoje vai ser o dia mais paradinho aqui em casa mesmo. Vai ser a edição e essas coisas assim. Então vou ficar o dia todo no computador. Não tem nem graça, mas é o que fazemos. Fiz uns brócolis com uma crepioca de frango e requeijão. Porque eu estava com muita fome. E aí eu só almocei. Minha alimentação tá assim, né? Difícil. Almoço e eu janto só. Preciso comer melhor. E assim, eu tentei copiar de uma comidinha que tem de um crepe que tem lá da Boale. Eu acho que é Boale o nome do lugar que eu já comi. E é muito gostosa a salada de lá com crepe, sério. Mas não tinha alface, aí eu botei brócolis. O Júnior saiu. Estamos aqui nós, abandonados, né? Lucy, John. Tô assistindo o Zoella. Louquinha, dá ideia. Eu descobri o canal da Zoella esse mês. Por mais que as pessoas falassem, eu nunca tinha ido lá assistir. Eu gostei bastante. Dá ainda pra se treinar o seu inglês. Olá, pessoal. Bem-vindo à minha cozinha. Eu fico tentando adivinhar o que ela tá falando. Pescar assim. Foi bem legal. Agora alguém deitou em cima de todo o cobertor. Eu não posso pegar nem um pedacinho pra mim. Quem será esse gatinho folgado? Não pegue em mim, mano. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Ah, não. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. E aí é o nosso último dia de vlog. Mas, né? Se vocês gostarem muito, deixar muito like aqui embaixo. Eu posso voltar com mais vlog. Hoje eu farei o que agora nesse instante? Vou arrumar alguns embrulhos de presentes. De Natal. Mais tarde eu tenho que cortar o cabelo. Então eu vou arrumar isso agora pra depois fazer o almoço. Pra depois cortar o cabelo. A gente veio almoçar fora por motivos de ir. Tava com muita preguiça. Fazer o almoço. Mas obriguei o Junior a ir cortar o cabelo comigo. Porque é longe do que ele resolve. E a gente vai cortar o cabelo. Tinho. Né, amor? Tinho. 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 Meu Deus. Tinho. Tinha tudo estujinho. Olha, são cinco vinho e seis. Muito de rica, sério. Ah, meninas. Tudo bom? Vocês estão vendo? Tudo bom? Olha que como é grande! Ah!! Muito Maraté. Ah, vem com forever e obrigada. Ai, meu Deus! Junior, acho que é pra você. Por que isso? Não sei. Pela cor. É do Boticário? Ai, que bonitinho. Esse Natal Boticário quer celebrar a beleza e unir as pessoas porque a gente sabe que não há época melhor do ano pra estar perto de quem amamos. Moções hidratantes, um de momentos especiais, um de magia. Ai, é muito lindo essas embalagens novas da minha quiz, ó. Esse é da Francisca. Ai, gente, que será? Francisca Joias. Esse é da Francisca, parece que é a minha bestie, né? Francisca. Caixinha rosa da Francisca. Nossa, tem muita coisa. Oi, Juliana, o fim de ano é uma data muito especial, não é mesmo? Por escolher você que também é muito especial pra Francisca Joias pra receber o nosso press kit de final de ano, perfeitas pra fechar 2017. Ai, que legal. Nossa, tem um anel muito lindo aqui. Ah, velho, eu tava muito pequeno no meu vídeo pequeno. Olha que lindo. Tá vendo, meninas? Tudo bom? E uma choker. Nossa, eu usei tanto a choker, a outra da Francisca, meu Deus. Obrigada, Francisca, Joias. Ai, meu Deus, o que será que tem nesse press kit? Olha eu ver. Deixa eu ver. Agora sim. Mas ele é prefeito pra destruir mesmo, né? Porque eu tô percebendo que eu não tô conseguindo. Tudo bem, você tá recebendo a oral B pro gengiva. A nova escova de dente ser desenvolvida com a incrível tecnologia que entrega uma escovação sem igual. Ai, eu adoro. Você não sabe que eu escovo dente como ninguém, né, amor? Só até sangrar a boca. Até arrancar os dentes fora. Ó, vieram três cores. Eu quero a... Eu quero a... Com a coisa verde. E veio a... Gente, veio a... Pasta de dente Pro Salute Advanced. Olha que chique. Obrigada. Graças a Deus. Ó, meu Deus. É pesado, hein? O que será? É da Marisa, gente. Gente, lingerie. Já sei. Sabe por quê? Porque... Porque tem umas calcinhas aqui, olha. O body de corpião. Gente, é um body muito... Esse aqui, olha. Muito sensual, hein? Meu Deus. Será que a gente sabe o meu tamanho? 40? Será que eu uso 40? Não sei. Junior, não olha. Obrigada, Marisa. Achei muito sensual. Temos uma revelação aqui. Virei pra cá. Descobrimos que esse tempo todo o Junior era cacheado e não falou nada pra mim. Olha os cachinhos dele. Não, sério. Agora que o cabelo dele tá grande, olha como tá cacheado. O que você passou pra ficar assim? Qual foi a sua finalização? Ai, eu fiz. Eu sou a parceira shampoo mesmo. Oh, meu Deus. Beijo a Deus, hein? Esses cachinhos aí, meu filho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Tá pertinho de mim. De acompanhar o Junior Boa Todo Dia também, porque tá sendo tão legal. Eu tô gostando muito da participação de vocês. Em todos os vídeos, os comentários, sério. Eu tô ficando muito, muito empolgada. E eu não me arrependo de ter feito esse Junior Boa Todo Dia, porque apesar de ter dado muito trabalho, assim, foi muito gratificante. Porque eu acho que a gente se conectou, né? Eu não sei, mas eu sinto que a gente ficou mais próximos, então foi bem legal. E hoje é sexta-feira, como vocês sabem, é o dia da nossa live. Hoje a gente não vai ter a live porque eu resolvi liberar esse vlog pra vocês. Uma coisa diferente aí na nossa programação. Mas teremos o nosso sorteio do Junior Boa Todo Dia, hoje sim. Esse sorteio eu resolvi fazer um kit misto pra vocês, com várias coisas diferentes. Então, eu coloquei os meus dois cremes favoritos da vida, que é o Multi e o Cachos dos Sonhos. Bem grande, tá? Os produtinhos da sopa de letrinhas da Salon Line, que são pra reconstrução, nutrição e hidratação. Então, são os três passos também. Quatro batons bem maravilhosos, da Natura, pra você passar o fim de ano aí, gata. Tem o vermelho, dois nudes e um rosa, bem maravilhoso. E a última coisa é uma coisa muito especial, que é da loja Jujuba Doce, que é a nossa t-shirt. Ó, que linda. É a t-shirt mais linda que você respeita, a rosinha, 1990. Bora fazer o sorteio agora, bem novo. O vídeo escolhido dessa semana, foi o vídeo do DIY de Natal. A gente pega o link dele. Vamos pegar e botar no programa aqui, que sorteio. Aí ele vai ler os comentários. E... E... Ai meu Deus, atenção, atenção agora. Calma, ainda não. Nenhum, né? Ele tá selecionando os comentários, tem 37, 37, 37. Agora a gente vai selecionar o vencedor. Vai, vamos lá. E a vencedora vai ser... O Biracir Santos Vieira. Ela comentou... Amei. Hashtag Jujuba todo dia. Arrasou. Parabéns, lindona. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Se você gostou, deixa eu chover os likes aqui embaixo pra eu voltar com mais vlogs, tá bom? Então é isso, um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.